Olá pessoal, você que tem um monitor de computador em casa que não funciona mais ou você não utiliza um mouse, um teclado, uma impressora ou até mesmo uma TV, um forno micro-ondas, aparelho celular e não sabe onde descartar, olha só, a Fundação Cetaporte e a Prefeitura de Santos por meio da Secretaria de Meio Ambiente estão realizando um mutirão de lixo eletrônico. Esse mutirão, gente, ele acontece até o dia 21 de dezembro, sempre das 9h às 5h da tarde, em quatro postos itinerantes pela cidade. Nossa equipe está acompanhando aqui no posto volante da Praça das Bandeiras do Gonzaga, começou hoje e esse posto volante ele fica até sexta-feira agora, dia 30, né Chicão? Tem mais três postos volantes. Sim, tem moças, tem centro cultural do Zona Oeste e pela Praça Mauá. E qual o objetivo desse projeto? O objetivo é arrecadar 50 toneladas, que é o que está faltando para o nosso objetivo do ano e também para divulgar o projeto.